Bom dia, bom dia, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Cadê as meninas do curso? Quem aqui já recebeu o livro? Eu vou fazer um vídeo. Com uma parte do livro. Nós vamos ter uma semana só de devocional sobre o que está escrito aqui. Sobre o construtor da minha casa, tá? Eu quero que mais gente tenha um livro pra vocês me acompanharem. Então, vocês que estão aqui no café, comenta aqui pra mim. Quem já tem o livro? Diz, eu já tenho, eu já tenho. O meu não chegou ainda, o meu tá chegando. Eu já recebi. Comenta aqui pra eu saber. E eu vou esperar mais um pouco pra gente tá fazendo essa série, tá bom? Então, pra quem tem o livro, vocês vão ter uma semana, assim, com talvez um olhar diferente. Vamos fazer uma semana aí de estudos, compartilhar um pouco sobre o que Deus diz em algumas partes aqui do livro, tá? Ai, gente, são tantas coisas. O senhor já vem falando comigo. Ai, essa semana foi uma semana abençoada. O senhor falou bastante comigo. Através de mensagens, através de sonhos. Quem aí tá recebendo direção de Deus em sonhos, através de, sei lá, talvez até um vídeo, um livro. Quem aí está recebendo as mensagens do céu? A gente tem que saber, né? Porque ele tá sempre falando, ele está tentando se comunicar com a gente. E é tão lindo, tão lindo. Esses dias eu tava... Eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falou assim, que ela queria muito ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu falo do Espírito Santo de uma forma diferente, né? Eu tenho uma forma diferente de falar, gente, com ele, com o Pai, com Jesus. É um relacionamento lindo. E o Espírito Santo, eu acho que porque ele tá sempre aqui falando comigo, né? Mora dentro de mim e não deixa de ser Deus, né? Claro, nós sabemos disso. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Ele mora aqui dentro e ele mora aí. Então, ele tá falando comigo e ele tá falando com você. Eu estou aqui falando da palavra de Deus e o Espírito Santo está aí te afirmando, testificando, tudo aquilo que Deus tá falando, ao mesmo tempo. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Sabe os pensamentos que vêm pra te ajudar? Pra destruir os maus, os pensamentos, igual aconteceu comigo. Foi ele. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. O nosso amigo, nosso melhor amigo de todas as horas. Ele não te abandona. Ele sempre está com você. E eu tava lembrando de um episódio, né? De uma situação que aconteceu na imersão. Quando quem aqui assistiu a imersão online vai dizer... Não sei se mostrou pra vocês, porque como a gente só tava com uma câmera, mas teve uma hora que eu... E quando o Senhor me deu a visão, né? Me entregou a visão através do pastor, enfim. Quando eu decidi fazer a imersão, o Senhor foi me dando alguns detalhes do que eu tinha que fazer pra entregar pra elas. Então, a mensagem na garrafinha, profetizando algo, foi de Deus. A dinâmica da mesa, que ali foi... Meu Deus do céu! E depois, o Senhor confirmou tudo. Que eu obedeci sem entender. Eu estava dirigindo, eu tava no carro, eu tava vindo de uma viagem. Eu não lembro qual foi a viagem, mas eu estava no carro com o Sérgio. E o Senhor falou comigo dentro do carro que eu tinha que fazer a dinâmica da mesa. E ali a gente conversando, eu compartilhei com ele. Daí eu falei que queria comprar uma coroa de princesa. Porque o Senhor me mostrou a moça sentada. Claro que ele não me mostrou quem era, mas uma moça que eu ia escolher, uma mulher. E aí eu tinha que colocar vestes brancas nela e uma coroa de princesa. E ali veio o louvor da mesa. Ganhei o lugar na mesa, me vestiu com roupas novas. Tão lindo é cada momento. Foi esses dois louvores que ficavam o tempo inteiro na minha mente. E então ele me ajudou, ele me fez criar essa dinâmica da mesa. E nós colocamos o lugar. E eu lembro que eu queria só um lugar pra ela ali. Porque eu falei, ah, não vou colocar. E o Sérgio, não, vamos colocar os dois lugares e você vai sentar com ela. E na hora da dinâmica, na hora que eu falei, eu escrevi um convite especial pra colar embaixo da cadeira. E eu pedi pra o Sérgio colocar e eu não ver. Eu não queria ver onde tava o papel. O Sérgio colou. Gente, isso foi tremendo, tá? Presta atenção. A Kaila que foi escolhida, se ela estiver aqui, ela pode dizer, né? Meu Deus do céu. E ela me mandou depois o testemunho confirmando. Que aí foi maravilhoso. Ele colocou o papel na outra fileira do lado esquerdo. Tá, Kaila? Você que tá assistindo. Não foi na tua fileira. Foi na outra fileira. No lado esquerdo. Do outro lado. E você sentou do lado direito. E você sentou atrás de todas. E ele colocou no meio. Diz ele que colocou no meio. A gente tava conversando sobre isso. Ele, como assim? Quem explica isso? Aí eu falei, né? É ele. Ele tava ali o tempo inteiro. Ele já sabia quem era pra ser escolhida, na verdade. Ele que fez. Ele que criou isso. Não fui eu. Então, o papel. Ele colou. Primeiro que ele perdeu o papel que eu escrevi. Porque eu escrevi um convite especial e saí. Falei, ó. Coloca aí. Eu vou pra casa. Eu fui me trocar. E ele ficou lá organizando. Então, perdeu o papel. O que que aconteceu? Ele fez outro papel. E colou desse lado. Do lado esquerdo. Tá. As meninas chegaram. Sentaram ali. Eu ainda falei assim. Bem mais pra frente. Ficam aqui mais juntinhas, né? Daí a Kaila veio mais uma. Mas a Kaila tava atrás. De todas. E do lado errado, no caso, né? Porque eu nem sabia. Porque o Sérgio veio me falar isso depois. Só que na hora que eu falei assim, ó. Vocês vão colocar a mão embaixo da cadeira. E alguém aí tem um convite. O senhor escolheu alguém pra representar as outras meninas. Não sou eu que escolhi. Então, eu nem sabia. Aí o papel perdeu. Perdeu o papel. Cadê o papel? O papel perdeu. Perdeu o papel. O papel caiu. Bom, veja aí onde tá o papel. Ou seja, o papel que eu escrevi, que tinha sumido, apareceu embaixo da cadeira da Kaila. Né? Ali perto, eu acho. Porque ela falou. Ai, tem esse aqui. Falei, é esse aí mesmo. Que foi o que eu tinha escrito, mas tinha sumido. Ela pega o papel e vem. Pra frente. Senta. Senta. Senta na cadeira. Eu não consigo sentar na cadeira. De imediato. Eu não consigo. Porque eu comecei a ministrar sobre a vida dela. O Senhor foi, né? Foi conduzindo tudo aquilo. O Espírito Santo foi conduzindo tudo aquilo. Eu fui falando. Eu fui entregando o que Deus mandava eu entregar. E eu ministrava pra ela. Eu me ajoelhava perto dela. Eu abraçava ela. Mas eu não sentava na cadeira. Porque nada me levava pra sentar na cadeira. Mas eu sabia que eu tinha que sentar ali também. Mas eu não sentava. E então, ela me disse que ela, todos os dias, ela coloca um lugar pra ele na mesa. Com os filhos dela, ela vai tomar café e ela deixa o lugarzinho do Espírito Santo. E ele falou com ela naquele momento. Todas as vezes que você coloca pra mim um lugar, eu estava ali. Agora eu estou fazendo com você. Esse é o nosso amigo. Ele faz isso. E ele fez isso com ela. E eu não conseguia sentar. Aí eu lembro que no final, porque depois eu fui ver a live, né? Fui assistir. E eu lembro que quando eu sentei, falei pro Sérgio, ah, traz um cafezinho. Vamos tomar um café aqui, amiga. Eu falei assim pra ela. Ele estava aqui. Ele estava aqui, tá? Ele estava aqui sentado. Com você o tempo inteiro. Eu... Ele me cedeu o lugar. Eu até brinquei, né? Eu disse assim, ah, ele é educado. E aí quando ela me disse isso, depois que ela já tinha ido embora. Ela me disse isso. Ela me disse isso. Que ela fazia isso. E ele retribuiu. E realmente ele estava ali sentado com ela. Ele reservou um lugar na mesa pra ela. Pra dizer pra ela que ele está sempre com ela. Que os nossos atos, as nossas ações em casa, quando fazemos pra ele, ele recebe. Ele está recebendo tudo. Ele vê todo o seu esforço. E foi a coisa mais linda. Aí depois eu descobri que o papel que o Sérgio fez, que era o outro papel, estava lá. Só que o meu que tinha sumido, apareceu com a Kyla. Daí eu fico imaginando, né? O Espírito Santo lá. Peraí, deixa eu pegar esse papel aqui, se esconder. Na hora certa, eu vou jogar lá nos pés da Kyla. Porque é ela que tem que pegar. Vocês entendem? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então quando nós obedecemos a voz dele. Quando nós ouvimos e obedecemos, ele faz isso. Ele vai confirmando, você está fazendo a coisa certa, filha. Mesmo sem você entender, porque eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, uma mesa. Uma mesa. É. Tinha que fazer. Ele conduziu tudo. Tudo. Então, foi maravilhoso. Depois ela me mandou um desenho também. Kyla, só estou compartilhando aqui pra encorajar as meninas, tá? Ela me mandou um desenho que ela recebeu. Um desenho profético de uma porta. Uma porta, gente. Ela não sabia da capa do livro. Ela disse que quando viu, a hora que a gente tirou, que o Sérgio colocou o banner e colocou uma cortina, né? Na hora que ele baixou a cortina, que apareceu a casa, assim, ó. A porta. O construtor da minha casa. Aí ela congelou. Ela disse, ela eu congelei. Aí ela até falou, na hora que ela veio pegar a dedicatória, ela falou, eu preciso te contar, depois eu te mando o desenho. Daí ela me mandou o desenho. Ou seja, há muito tempo atrás, o Senhor já tinha convocado ela pra estar nesse lugar. Deus faz essas coisas. Compreendemos? Não. Precisamos compreender? Não. Mas obedecer, sim. Tem uma parte aqui que eu digo que ele falou pra mim. Você não vai entender muitas coisas que eu vou pedir pra você. Mas eu quero que você obedeça. Você só precisa obedecer. E muitas coisas, gente, não fazia sentido. Mas eu obedeci. Então o inimigo vem com força pra tentar roubar isso de mim. Pra tentar roubar esse relacionamento que eu tenho com ele. Através de quê? Pensamentos, vozes, opiniões, palpites. De pessoas que não tem nada a acrescentar. De pessoas que nem sabem que estão sendo usadas para te parar. Pessoas próximas de você. Porque ele vai usar pessoas próximas. Ele não vai usar pessoas de longe. Comigo até usa de longe porque são seguidoras, pessoas que assistem o vídeo. Nem é seguidora, assiste os vídeos e vem aqui criticar. Estão sendo usadas, não sabem. Então nós temos que orar por elas. E dizer, Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Porque é isso que Jesus faria. É isso que ele fez. Então nós temos que seguir o exemplo dele. Então os pensamentos vêm pra roubar isso de você. Pra você não ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele sabe que a partir do momento que você ouvir Deus, a sua vida vai mudar. As coisas vão começar a acontecer. As promessas vão se cumprir. Você não vai mais reclamar. Você não vai mais se fazer de vítima. Ele vem o quê? É mentira. Olha a sua situação. Você não vai conseguir sair disso, hein? Ele não tá nem aí pra você. Ele te ama. Semana passada eu assisti um filme. que... O nome agora eu não lembro em inglês. The Fist. The Fist. Não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro de português. Meu Deus do céu. Ai, sou péssima pra lembrar nome de filmes. O... O deslocado. Acho que é o deslocado. É isso, gente. O deslocado. Pesquisa aí em inglês. O deslocado. Meu Deus do céu. Pesquisa aí. É... Tá na Amazon. Tem que pagar. Né? Você pode alugar. Eu aluguei. O Matheus viu esse vídeo no Instagram. E aí o Matheus... Mãe... Assiste. Vamos assistir esse vídeo? Esse filme? Tem na Amazon. Mas tem que pagar. Aí eu aluguei. E nós assistimos. Meu Deus. Assista esse filme, gente. Assistam. Ele fala, né? Da figura do anticristo. E é um ator que é bem conhecido. Fez o papel tremendo, assim. Ah, o produtor deles, a produção desse filme é a mesma do The Chosen. A Maria Magdalena do The Chosen é a atriz principal desse filme. E ele vem, né? Como ser humano. Uma pessoa. Nas horas mais frágeis. O cara, o protagonista, ele tem um acidente. E ele fica ali sem entender. Sem... Né? É frágil. Quase morre. Quase morre. E ele chega naquela hora. E tenta... Implantar mentiras. Mudar todo o modo de pensar. Colocar todo mundo contra o cara. Colocar Deus contra ele. Aliás, ele contra Deus. Porque ele falava assim. Mas ele não tá nem aí pra você. Eu vou te ajudar. Eu posso te dar tudo o que você precisa. Sabe? Veio como um gentleman. Só que aí o cara entendeu. Ele leva o cara pra outro lugar. Tem uma pegada científica. Uma pegada futurista. Melhor dizendo. Uma pegada futurista. Então tem que prestar atenção pra você entender. Porque eles não deixaram escancarado assim. Que era o diabo. Que era o anticristo. Não. Mas você entende a mensagem. Quem entende a Bíblia entende a mensagem. Então tem uma pegada meio futurística. Né? Porque ele leva pra outra dimensão. Pega as pessoas frágeis. Que tem problemas. Que estão passando por luto. Que perdeu alguém. E o cara perde o filho. Mas enfim. Depois vocês... Não vou falar aqui tudo. Mas assista esse filme. Se você puder. E... E aí ele pega e fica jogando. Aí o cara começa a orar. Quando o cara começa a orar. Que entende que aquilo é mentira. Ele começa a orar. Na hora que ele começa a orar. Ele se revela. Ele começa a falar. Você é um idiota. Para de orar. Ele não vai te ouvir. Ele não tá nem aí pra você. Você não percebe? Gente. Assista esse filme. Assista esse filme. Vocês tem que prestar atenção. Porque ele é meio... Complicadinho. Assim sabe. Meio... Tem aquelas mensagens ali. Escondidas. Sabe. Não é uma coisa muito clara. Mas... Assista. Se precisar assista novamente. Eu quero assistir de novo. É... Mas é isso. Nosso inimigo é assim. Ele vem bonito. Com aparência. Olha. Impecável. Bonzinho. É... Lobo em pele de cordeiro, né? Vem como um cordeiro. Pra te ajudar. E você cai. Acaba com a sua vida. Para a tua vida. Então... Pra isso você precisa saber. Reconhecer a voz do Espírito Santo. Porque quando ele falar. Ele destrói todos esses outros pensamentos mentirosos. Essas vozes mentirosas. Vamos para o nosso versículo de hoje. Nosso texto base de hoje. Filipenses 4. Versículos 6 e 7. Eu amo esse versículo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso. Orem a Deus. Pedindo aquilo que precisam. E agradecendo-lhe. Por tudo que ele já fez. Então... Vocês experimentarão a paz de Deus. Que excede todo entendimento. E que guardará seu coração e sua mente. Em Cristo Jesus. Uau! A ansiedade. Vamos falar sobre a ansiedade? Vem sendo a ansiedade e a preocupação? A ansiedade é uma batalha interna. Que muitas mulheres enfrentam diariamente. Quem aqui está sofrendo com ansiedade? Coloca aí. Eu estou enfrentando. Eu estou sofrendo com ansiedade. Com preocupação. Então essa palavra é pra você. A ansiedade. Ela pode surgir por diversas razões. Preocupações com a família. Questões financeiras. Inseguranças pessoais. Ou até mesmo medo do futuro. Porque a ansiedade é excesso de futuro. Você está sempre preocupada com amanhã. Com amanhã. Com amanhã. Com amanhã. As coisas nem aconteceram e você está preocupada. 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 E o nosso versículo base. Filipenses 4. Versículos 6 e 7. Paulo nos oferece uma solução poderosa. E prática. Entregar tudo a Deus. Isso é prático, gente. E é fácil. É fácil quando você confia. Então entregue tudo a Deus. Através da oração e da súplica. E agradecendo. Com ações de graças. Agradecendo por tudo que ele já fez. Olha para a tua vida. Tudo que ele já fez por você. Substitua a ansiedade por gratidão. Gratidão faz a ansiedade sumir de você. Se você começar a praticar. Começar a enxergar tudo que ele já fez. Tudo que ele já fez. Então. Em vez de ficarmos presas. No ciclo de pensamentos ansiosos. Devemos nos voltar para Deus. E confiar nele. Com todas as nossas preocupações. Isso significa abrir o nosso coração. Diante do Pai. Falando sobre tudo que nos aflinge. Tudo. E ao mesmo tempo agradecer. Por sua fidelidade e cuidado. Nós podemos pedir tudo, gente. Tudo. Peça. 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 Fale para ele todos os seus medos. As suas aflições. Mas agradeça. Agradeça por tudo. Por onde você está. Pela vida que você tem. Pela família. Pela casa. Por tudo. Porque ele sabe das suas necessidades. E ele vai atender. Quando fazemos isso. A promessa que recebemos. Que é a paz de Deus. Uma paz que vai além da nossa compreensão. Não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que guarda os nossos corações. As nossas mentes. Mesmo em meio ao caos. Essa paz é um sinal da nossa confiança. De que Deus está no controle. Mesmo quando não podemos ver o que está à frente. Eu passei por tantas dificuldades financeiras. Em relação ao TAI. As inseguranças. Eu vendo meu marido. Ficar quase deprimido. O medo. O medo. Ele vinha como uma enxurrada. Como uma tempestade. Sabe? Em cima de nós. Mas eu não perdi a paz. E muitas vezes ele ficava bravo comigo. Ele falava. Mas se você não se preocupa. Você consegue treinar. Você consegue. Sabe? Fazer suas coisas. Porque eu falei. Porque eu estou confiando nele. Ele não vai deixar acontecer nada. E ele não deixou. Ele sempre mandava a resposta. Ele sempre mandava a provisão. Por quê? Porque eu confiei. Eu coloquei aos pés dele e confiei. Então essa paz é um sinal da nossa confiança. De que Deus está no controle. Eu sabia que ele estava no controle. Mesmo quando tudo estava desmoronando. Aí você deve estar se perguntando. Mas como? Ale? Como que eu faço isso? Eu não consigo. Eu queria muito ter essa paz. O Sérgio fala isso. Primeiro. precisamos reconhecer a ansiedade. E em seguida. Precisamos entregá-la a Deus. Tem muita gente que acha que não é ansiosa. Não, imagina. Imagina. Estou preocupado porque é real. As coisas estão acontecendo. Mas eu não sou ansiosa. Eu não sou ansioso. Então você precisa reconhecer. Isso é feito através de uma oração sincera. E finalmente precisamos escolher agradecer. Mesmo antes de ver a resposta. Então vamos para a nossa aplicação prática. Já pega teu caderno para anotar. Primeiro. Identifique a fonte da ansiedade. Tire alguns minutos para refletir sobre as principais causas da ansiedade na sua vida. Escreva em um papel. Gente, tenha seu papel. Tenha seu caderno. Sabe? Eu deixo um caderninho na cabeceira da cama para eu escrever. Às vezes eu não estou bem. Eu escrevo também. Quando eu estou bem, eu escrevo. Quando Deus fala comigo, eu escrevo. Tenha esse hábito. Segundo. Ore. E entregue a Deus. Pegue cada item da sua lista. Cada pensamento. E ore sobre Ele. Entregando-os nas mãos de Deus. Use suas próprias palavras. Ou diga. Senhor, eu entrego essa preocupação a ti. Eu confio que o Senhor está no controle. Cuida de cada detalhe. Eu lembro no começo, quando eu estava aqui nesse quarto. Que o Senhor falou que esse seria o nosso quarto de guerra. Eu anotava as orações e colocava na parede. Igual o filme Quarto de Guerra. Porque eu assisti aquele filme antes de me converter. E aquele filme mexeu muito comigo. Muito, muito. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti até hoje. E eu fiz igual ela fez. Eu colocava as orações. E incrível, incrível como o Senhor respondia. Eu orava por uma coisa hoje. Falava assim, o Senhor está vendo o que está acontecendo agora. Quando eu era no outro dia, eu arrancava. Guardava no meu caderno. Eu tenho as respostas. As orações respondidas. Que Ele respondeu. Então, em terceiro lugar, agradeça. Mesmo que ainda não veja a solução. Agradeça a Deus por sua fidelidade e cuidado. Diga, obrigada Senhor. Obrigada porque eu sei que Tu estás comigo. Estás cuidando de mim. E de tudo que me preocupa. Quarto ponto. Desenvolva um momento de paz. Vocês estão percebendo que é um exercício durante a semana? É para incutir na sua mente o que você tem que fazer. Então, é repetindo aquilo. São as práticas que você tem que continuar fazendo. Então, desenvolva um momento de paz. Reserve um momento no seu dia para respirar fundo. As pausas. Eu não me canso de falar das pausas. Momento. O momento do seu dia não vai atrapalhar. Respire fundo. Ouça uma música. Uma música tranquila. Uma música de oração. Ou então, lê um salmos. Escolhe um salmos na Bíblia e lê. Só faça isso. São pequenas ações que fazem uma diferença incrível. Então, quer ver um exemplo prático aqui? Vou dar um exemplo prático. Preocupação. Anota aí. Preocupação. Estou com medo do futuro financeiro de minha família. Oração. Senhor, entrego a ti. Você vai escrever. Senhor, entrego a ti essa preocupação com o futuro financeiro da minha família. Sei que tu és o meu provedor e que nada me faltará. Confio que o Senhor já está preparando tudo o que precisamos. Agradecimento. Coloca aí. Agradecimento. Isso é um exemplo. Você vai fazer conforme a sua situação, que você está preocupada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por sempre prover. Obrigada, porque mesmo que eu não veja a solução agora, sei que tu estás cuidando de nós. Agradecendo. Agradecendo. Orando e agradecendo. Pedindo e agradecendo. Então, o desafio de hoje tem o desafio do dia. Coloca aí. Desafio do dia. Sempre que sentir a ansiedade ou a preocupação, tomando conta de seus pensamentos, pare e faça uma oração curta. Senhor, eu entrego essa preocupação em tuas mãos. Fale o que está te preocupando. Pronto. Depois, agradeça por sua paz e cuidado. Então, você vai seguir o exemplo prático ali. A aplicação. Quando aquela preocupação, você está preocupada com o futuro, você está preocupada com a conta, que você não tem o dinheiro do aluguel. Você fala, Senhor, eu não tenho o dinheiro do aluguel, eu estou preocupada, mas, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Toma aqui. Toma aqui, Senhor. O Senhor está no controle dessa situação. Eu confio em ti. E aí, você agradece. Obrigada, Pai. Porque mesmo sem eu ter o dinheiro, mesmo sem eu ver, eu confio. E eu agradeço por tudo que eu tenho, pela casa que eu moro. Eu agradeço. Então, pratique isso ao longo do dia. Agradeça a Ele pelo cuidado dEle. Porque Ele está cuidando de você. Mesmo sem você ver, a conta paga. Mas Ele está cuidando, Ele vai mandar. Isso é confiança. Isso é fé. Quantas vezes Ele, em cima da hora, Ele resolvia. Uau! Não acredito. Que alívio. E era assim. Mas por quê? Porque eu confiei. Eu entregava e eu confiava. E eu não deixava de fazer minhas coisas. De viver. De desfrutar. Eu não ficava reclamando o dia inteiro, chorando, preocupada. Não. Está tudo sob controle. Deixa eu cuidar de mim. Deixa eu cuidar das minhas coisas. Deixa eu gravar vídeo. E foi assim. Então, pratique isso ao longo do dia. Até sentir a paz de Deus em seu coração. Você vai praticando. E o Senhor vai trabalhando. Quando você menos esperar. Você vai sentir uma paz. E você vai ver que as coisas estão... E todos ao seu redor estão assim. Não, mas vamos fazer isso. Ai, que não deu certo. E agora? O que que... E você na paz. Calma, vai dar tudo certo. E você coloca estabilidade. E você encoraja as outras pessoas. Confia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus te chamou pra isso. Você é a guardiã do seu lar. Você tem que dar exemplo. Amém? Vamos agradecer? Que bom, né? Que palavra boa. Compartilhei com vocês algumas coisas aqui. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Talvez você... Que começou a assistir esse vídeo. Precisou ouvir. O testemunho. Os comentários que eu fiz aqui. Pra te fortalecer. Pra entender que o Espírito Santo está do seu lado. E Ele quer conversar com você. Ele quer te dizer. Ele quer falar com você. Ele quer te dar direção. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te responder. Ele quer te ajudar. Vamos agradecer? Pai. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Senhor. Muitas vezes. A ansiedade bate. Muitas vezes o meu coração fica ansioso. Mas aí eu me lembro das tuas palavras. Pra eu não ficar ansiosa. Porque o Senhor conhece a minha necessidade. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle. E eu preciso confiar. E eu preciso confiar. E eu quero te agradecer, Pai. Mesmo em meio a situações difíceis. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Eu agradeço por ser meu Pai. Eu agradeço pelo seu cuidado. Por cuidar de mim. Por cuidar das situações. Por resolver tudo. Obrigada pelo teu amor. Eu agradeço por tudo que tenho, Senhor. Senhor, eu oro pela vida dessas mulheres. Que estão passando por situações difíceis. O Senhor conhece cada uma. O Senhor sabe. Da situação de cada uma. Da causa de cada uma. Senhor, entra com providência. Senhor Jesus, mostra pra ela a tua grandeza. Senhor, fortalece essas mulheres. Que elas possam, Senhor, confiar inteiramente em ti. Senhor, que a tua paz entre nos corações. Que elas possam sentir essa paz mesmo em meio ao caos. Mesmo vendo as coisas desmoronando. Ela confia. Ela crê. Que o Senhor está no controle. O Senhor não vai deixar. A vida dela ser arruinada. O Senhor vai entrar com providência na hora certa. E que a fé dela seja renovada cada dia. A cada dia ela possa confiar mais. Que ela possa ser um pilar nessa casa. Uma coluna. Uma coluna, Senhor Jesus, que sustenta essa casa debaixo da oração, da confiança. Que ela seja exemplo pra família dela. Que essa mulher receba força e coragem nesse dia. Pra mudar esse quadro. Pra mudar, Senhor, essa história. Porque o Senhor é um Deus que muda a história. Que escreve novas histórias. Novos recomeços. E é esse Deus que nós servimos. E nós cremos, Senhor Jesus. No teu poder. Eu te agradeço. Por cada uma dessas mulheres que entrou aqui nessa live. Abençoa, Senhor. Cobre, Senhor Jesus. Com teu sangue. Põe as tuas mãos poderosas sobre os lares. Que ela possa viver e contar os grandes feitos do meu Deus. Do nosso Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, gente. Amanhã estaremos aqui. Às oito da manhã. Não perde. Essa semana tá incrível, né? Vocês estão gostando? Então, não esquece de curtir. E compartilhar com alguém. Conhece alguém que está sofrendo com ansiedade? Manda pra ela. Tá bom? Compartilha nas redes sociais. Me marca lá no Instagram. Que eu vou repostar. E nós vamos comunicando pras outras pessoas. Que tem café com a lei. De segunda a sexta. Às oito da manhã. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.